Tropa do Pombo, é o Pombo Tropa do Pombo Faz a doce do Pombo, faz a doce do Pombo Camisa 9 do Brasil, quero ver geral dançando Faz a dancinha do Pombo, faz, faz a dancinha do Pombo É no, é no, é no passinho, é no, é no, é no passinho É no pé, no pé, no passinho, no passinho Diladinho, Diladinho, vai, vai, vai É Diladinho, 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 Diladinho Na Copa ele mete gol, comemora a balança do ombro Faz a dancinha do Pombo, faz, faz a dancinha do Pombo Faz a dancinha do Pombo, faz, faz a dancinha do Pombo Famisa 9 do Brasil, quero ver geral dançando Faz a dancinha do Pombo, faz, faz a dancinha do Pombo É no, é no, é no passinho, é no, é no, é no passinho É no pé, no pé, no passinho, no passinho Diladinho, Diladinho, vai, vai, vai É Diladinho, 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 Diladinho Jigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigar E aí